Bora pra análise sem spoilers do filme O Telefone Preto. E esse é o novo filme distribuído pela Universal Pictures, que estreia dia 21 de julho nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Discord, tem Instagram, tem TikTok e os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like nesse vídeo e quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E esse aqui é um filme de suspense, onde um menino chamado Finney, de 13 anos, ele é sequestrado ali por um serial killer e ele é colocado dentro de um porão. O filme é baseado no conto O Telefone Preto, que é do livro Os Fantasmas do Século XX, do Joe Hill. Por acaso, é filho do Stephen King, que é um autor que a gente adora demais. E esse filme é contado ali pela perspectiva do Finney, que é o menino que é raptado. E o que eu gostei desse filme é que realmente tem uma história sendo contada. Em algum momento ali, eventualmente, a história dos personagens todos vai se entrelaçar. Então não são cenas gratuitas de terror, tem um roteiro que é todo amarrado ali no fim das contas. O filme, na maior parte do tempo, tem muito mais cenas de suspense, assim, o clima todo é de suspense. Mas no final tem cenas de terror, que são mais fortes e violentas. É uma parada que a gente achou muito legal é que o Joe Hill, né, o escritor, ele comentou que ele cresceu no estado do Maine, nos Estados Unidos, né, numa casa muito antiga ali, que era sinistra. E tinha na casa dele, ali no porão, um telefone que não tava conectado em nada ali. Ele achava aquela história toda daquele telefone ali muito assustadora. Era muito esquisito, ele comentava, porque era num porão ali, em volta, era tudo com terra batida ali, concreto, um lugar em ruínas. Então não fazia muito sentido ter aquele telefone num lugar extremamente sinistro. E olha só, bate justamente com a descrição do que a gente vê numa cena ali no filme, justamente do telefone preto, né. E eu gostei muito, assim, do tempo que o filme gasta construindo ali as relações, acaba adicionando camadas ali que deixam o filme muito mais interessante. É, o legal é que o filme tem até um toque de drama ali, porque a gente vê bastante das relações do Fini na infância dele, o que ajuda a construir o personagem dali pra frente. Tem umas pitadas ali de jump scare, e confesso que eu dei uns gritinhos ali no cinema, eu me assustei, achei umas cenas muito bem feitas de jump scare ali. E tem violência explícita no final ali também, que deu um tom pesadinho ali pro fim do filme. É, ainda assim, é um filme que ele tem uma pegada mais de suspense do que de terror. É um roteiro que nos agradou demais, né. Eu gostei bastante da pegada desse filme, e não é aquele filme que a gente fica com raiva dos personagens, que ficam fazendo coisas idiotas que a gente se mata de raiva normalmente quando a gente assiste esse tipo de filme. Aqui não, aqui a gente acaba torcendo pelos personagens. E uma coisa que ajuda muito aqui o filme a funcionar é a química entre os irmãos Fini e Gwen. A gente fica numa sensação que tem que proteger eles o filme inteiro. E aliás, os dois atores são muito carismáticos, né. Tanto a menininha, a Madeline, como o Maison, né, eles funcionam muito bem juntos. Ah, eu confesso que eu quase chorei aqui com algumas cenas com eles dois. E olha que loucura, é um filme ali de suspense, terror, e eu com lágrima nos olhos ali. Mas realmente foi bem emocionante a construção desses dois personagens. É, o roteiro é muito bem construído em vários aspectos ali. Tanto os personagens ali que rodeiam e tem alguma relação com o Fini são muito bem trabalhados, que no final das contas o roteiro todo é muito amarrado no final, né. E eu acho que tudo faz muito sentido ali pra história. É, e nenhuma cena ali é gratuita, realmente tudo vira aprendizado pro Fini, que é um personagem muito legal. É, o próprio elemento sobrenatural também funciona muito bem, ele é muito bem encaixado aqui na história. O vilão aqui desse filme eu achei incrível ali, tanto pela fama toda que rodeia esse personagem, quanto pela imagem dele, que é muito assustadora. E acaba mexendo com a gente, quem nunca teve medo de histórias sobre um sequestrador, que leva crianças ali em vãs, oferecendo bala, balões e tudo mais. Então é bem assustador. É, esse imaginário do assassino aqui, com essas características de ser um sequestrador que pega crianças e tal, é muito bem trabalhado no filme, todo o lore construído em cima do que aquele assassino faz, o que ele já fez com as vítimas, então o filme ele trabalha muito o clima de tensão, o Fini imaginando, será que tudo aquilo vai acontecer com ele? A que momento que o assassino vai atacar? O que vai acontecer com ele quando ele tá preso? Tudo isso é muito bem trabalhado, então gera uma tensão muito legal no filme. Talvez eu quisesse saber um pouco mais desse assassino ali, saber um pouco da história dele, mas o fato da gente não saber e a gente também criar uma certa fantasia em volta disso, também funciona bem no filme. E o Ethan Hawke tá muito bem no papel, né? Mesmo usando ali quase todo filme uma máscara, a gente vê ali no olhar dele, naquele tom de voz, aquele desejo de sangue dele, então eu acho que ele tá muito bem aqui nesse papel. Eu achei incrível que toda a postura corporal dele vai se modificando quando ele encontra a criança, então é realmente assustador essa parte. O que eu talvez esperasse um pouco mais é que tivesse um pouco mais de tensão, um pouco mais de terror, assim, mais cedo no filme, não só no ápice final. Apesar de que eu gostei muito também dessa construção que eles fizeram, mas nessa pegada de suspense com o final mais terror. É, e o Scott Derrickson, que é o roteirista, produtor e diretor do filme, ele mandou muito bem aqui e é um cara que já é bem experiente também em filmes de produções de terror, né? Ele já dirigiu aqui a entidade, o Hellraiser 5, e um dos filmes que a gente adora muito, que é o Exorcismo de Emily Rose, que na minha opinião, assim, é um dos melhores filmes de possessão que tem. Inclusive a produtora desse filme aqui é a Blumhouse, que é uma produtora que é especializada em filmes de terror e tem feito muita coisa boa aqui no cinema. E aqui o diretor conseguiu construir ali uma tensão crescente, uns jumpscares que funcionaram, e um filme de suspense e terror muito bom. Galera, lembrem de dar like aqui nesse vídeo e lembrar vocês também que a gente tem um recurso agora, um botão aqui, valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Então a nossa nota pro filme O Telefone Preto é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho